Música 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 太uco foi e se sentar mais a não de ver como não foi me tornou. Eu não como eu. Apenas sonha, você está na casa. Você está na casa? Não vai ser bem na casa. Quem sabe a essa a te fazer isso? Não acabou. Você está na casa que ela disse que você disse. Você 학 kasih corra, sim? Você vai vir, você pode me dar para mim Como você dreaming a cada vez? Sim, você consegue fazer isso Portanto por que você se torne aqui Você vai fazer isso Confirmo quando vou para você Até que você vai para você Sim, eu não vou te falar Eu estou parindo Eu não vou te dizer Você está aqui que está a gente Você vai para quem está aqui? Veja que estou em casa Sim, o povo já acendei. É que você ainda vai, e vai ser assim a few mãos pra quem ele está. Vamos! Não vai! Você está aconchendo! Você ainda vai nelevar. Você ainda vai! Você esta outra, não vai. Não vai ser assim. Você não vai para se pegar uma cabeça, mas não vai ser assim. Você está aconchendo! Você ainda vai ser assim? seine paz, não tenho nada, estou luchando para sair. Deixe comigo, para que não tenha água. Pelo menos. Vai virar lá! Vai virar lá no meu parce que eu não me acionava. Porque eu não te perguntei por lá. Ele tá com a tomada pela sua casa. A palavra por aqui é a sua casa. A palavra por lá, ela tá com ela na minha casa. Você tá com a amizadeira por lá. Você vai se casar para lá por lá, você vai se rodar. Isso tira para você. Não vou deixar o meu coração. Você não vai me dar mais eu não vou deixar. Eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Quem vai? A minha vida. A minha vida é o que eu vou deixar. A minha vida é o que você vai fazer. A minha vida é o que você vai fazer. Não, é isso. Taddy, me diz em casa. Você não quer dizer que você está aqui em casa? É isso mesmo. A biou? Olha, você está se torna muito perto de mim. Você não conhece seu filho? Eu não conhecia seu pai. Você sabe quem deve pagar essa se anima? Sou um filho, eu espero que ele tenha um ativo. Quando ela tiver a campanha, ela entra na maioria dos anos. Antes de estar patio, sempre tenho que olhar. Quando ele estiver aqui, quando ela me passa a me acompanhar. ко faz o rússia,nemi madrô,nunha ele tem no seu dinheiro agora,nou mas que eu não falo mas eu não regulation a ver a ver ela,nou ela é fazer outra a ver ela ela é a verdade ela não é uma rússia a ver ela ela é uma rússia ela,nó Não perdi, não perdi, não perdi. Você vai fazer isso. Você vai lá, que não perdi? Você vai lá. Você vai lá, porque você quer fazer isso. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá? Não. Você vai lá para a casa. Eu não vou lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau